Nossos corações estão cheios durante estes dias, com a certeza de que Deus está nos orientando. Eu e Pana temos mudado agora para Curitiba, estamos assumindo uma propriedade do município de Piracuara, Grande Curitiba. Nós vamos ter aqui nosso Centro de Capacitação de Líderes. E aqui nós teremos uma comunidade mentoriante. Nosso alvo é produzir uma geração de líderes que possam servir ao Senhor numa multiplicação rápida do reino de Deus. Então queremos servir a vocês missionários que querem fazer treinamento e se capacitar para liderar e fazer coisas maiores para o Senhor. Queremos servir vocês pastores que precisam de uma colaboração, uma mão ajudadora. Nós queremos te edificar e te ajudar e aprender contigo também. Nós queremos servir os líderes na sociedade. Porque o reino de Deus não é somente para atuar dentro das paredes da igreja, mas sim, deve ter um impacto em toda a sociedade. Então aqui nós queremos ter um clima de intimidade com Deus, de um mover constante da presença do Senhor. Apreendendo dele e construindo as nossas vidas para que possamos construir o reino dele. Aqui nós temos uma pequena equipe de obreiros unidos de coração, comprometidos com os outros e com os propósitos de Deus para esta geração. Nós queremos que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra e que a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu. Então aqui nós queremos que o reino de Deus seja feita assim na terra como no céu.